Deixa eu falar com a Lídia Brito mais uma vez, porque a Lídia vai trazer informações para nós a respeito da parceria público-privada no município que está sendo debatida na Câmara de Vereadores. Lídia Brito. Joelson, hoje, entrou em votação duas parcerias públicos-privadas. A primeira, a do Sistema Integra, e a segunda, a da coleta e transporte do lixo residencial. Essas propostas de parceria com o setor privado já estão gerando algumas polêmicas na Câmara desde o início do ano. O prefeito Firmino Filho criou uma secretaria de concessão e parcerias públicos-privadas e tem investido aí nessa modalidade que tem sido usada por gestores em todo o país, inclusive pelo governo do Estado. Mas, na Câmara, essa aprovação dessas propostas tem gerado muita polêmica. Hoje foi aprovada em primeira votação essas duas parcerias, mas por uma manobra da oposição ocorreu aí um pedido de vista e, com isso, a segunda votação deve ocorrer apenas no mês de outubro, né? Contrariando aí o desejo do prefeito Firmino Filho para que essas propostas fossem aprovadas ainda em setembro. Agora, a líder do prefeito na Casa, a vereadora Graça Morim, vai ter aí que se articular com a oposição para que os vereadores não segurem por muito tempo essas propostas e, assim, prolonguem a votação em segundo turno. Isso porque foram seis vereadores que fizeram pedido de vista. Com isso, cada um tem direito a ficar por alguns dias com esse projeto. E, se depender da oposição, a segunda votação deve demorar. Vamos acompanhar. A Câmara de Teresina aprovou em primeira votação a proposta de concessão dos terminais do sistema Integra e a PPP do lixo domiciliar. A oposição se colocou contra as duas propostas e pediu vista. A prefeitura está mostrando que não tem competência para gerir esses terminais e as estações se ela já tem os seus terceirizados. Então, ela vai sublocar uma empresa e essa empresa vai subcontratar terceirizado. É claro que vai sair mais caro. Quem vai pagar é a população, que já paga uma das passagens mais caras do Brasil. O uso nos transportes mais precários do Brasil. Nós temos que pedir vista, temos que tentar fazer alguma emenda para melhorar. Porque quem paga o pato é a população. A líder do prefeito na casa, vereadora Graça Morim, pede que o pedido de vista não dificulte a votação. Eu pedi o vista, eles vão ou fazer emenda ou sugerir e vai voltar para a segunda votação. Nós vamos conversar com os vereadores e pedir a eles para dar uma celeridade maior. Votamos também o projeto de lei pedindo autorização para concessão também do lixo domiciliar. Nós votamos também em primeira votação e esse teve só dois pedidos de vista, que foi do vereador Dudu e do presidente da casa. O vereador Dudu explica os motivos para o pedido de vista e critica a secretária de concessões, Monique Menezes. Ela não trouxe nenhuma informação para esta casa. E está se fazendo aí uma concessão, que ainda é pior do que a parceria público-privada. Na parceria público-privada tem dinheiro da iniciativa privada entrando na esfera pública. Na concessão dos terminais é o dinheiro público dando para a iniciativa privada cuidar. É assumir a incompetência. E eu tenho dito que você precisa ter cuidado com esse tipo de questão, porque nós estamos falando de transporte público, de um local que se vendeu como sendo o paraíso para o povo de Terezina. Aí então, a parceria público-privada que vai acontecer, não tem jeito. Agora, Frelon, debates sempre acontecem. Debate acontece, é importante que aconteça, mas nesse momento ele acontece com um viés político bastante acentuado. Dá para se perceber. Lídia Brito, obrigado pela participação direta do CidadeVerde.com. Lídia Brito.